João disse, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A igreja conhecia e conhece o batismo com o Espírito Santo, mas nesse tempo, Deus está batizando com fogo. Agora, o batismo de fogo, ele próprio, vai começar a limpar, a sua palha ele tem na enha, e ele vai remover toda a palha, e vai colher o trigo no cedê, isso está falando de limpeza, o fogo que Deus está liberando, vem para purificar o nosso interior, e vem para purificar a terra. Sabe por que o caminho se envolve? Porque nós estamos no limite do tempo, a terra está entrando num eixo, e num alinhamento para a volta de Cristo. Quando Cristo se manifestar em glória, o nosso corpo precisa estar pronto para suportar. Então, a unção, ela vem para limpar o nosso interior, ela vem para restaurar as nossas células, vem para restaurar o nosso DNA. Queridos, a ciência hoje já controla e já descobriu as nove partes do nosso DNA. E quando o homem caiu, o homem ficou só com dois, dois erros. Para que a gente entre no plano da unidade, que é a sétima dimensão, nós precisamos de sete erros do nosso DNA restaurado. A ciência hoje, ela já consegue alcançar até o nono. Só que eu sei pelo Espírito, porque eu já vim. E por mais que o plano da unidade comece na sétima dimensão, mas até a décima segunda, é um plano extensivo de unidade. A partir da sétima dimensão, tudo se torna um, indivisível e indissolúvel. E é um plano infinito no mundo espiritual. Agora você entende que nós precisamos de regeneração molecular. Nós precisamos de regeneração de células. Nós precisamos de regeneração do nosso DNA. Sabe por que Deus liberou o primeiro nível? Para preparar você para o segundo. Deus libera o segundo nível para preparar você para o terceiro. E Deus libera o terceiro nível para preparar você para o quarto. E Deus libera o quarto nível para preparar você para o plano da unidade. Eu não sei qual é o nível que você está. Mas de uma coisa eu sei. Você vai subir. Glória a Deus. Glória a Deus. Leitura de João 17 João capítulo 17 Versículo 12 Você pode perguntar assim, apóstolo, o que que esse capítulo tem como um santo? Você já vai entender. Versículo 12 Enquanto estava com eles no mundo, eu os guardava em teu nome. Eu guardei-os aos que me deixem e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que a escritura tivesse cumprimento. Mas agora irei a ti e falo isso todo mundo, para que por minha alegria seja plena neles. Eu dei tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, como também eu do mundo não sou. Não peço que os xingue do mundo, mas que os guarde do mal. Jesus já orou por nós. Nós temos que crer nessa palavra de Jesus. Se a palavra do pastor não basta, a palavra de Jesus é suficiente. Ele orou dizendo, para que o Pai os guardasse do mal. Porque eles não são do mundo, como tampouco eu do mundo não sou. Versículo 17 Pai, santifica-os em tua verdade, porque tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não o terceiro somente por eles, mas também por aqueles que creirão em mim pela palavra deles. Para que todos sejam um, como tu, meu Pai, estás em mim e eu em ti. E também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória, eu lhes dei a glória, que tu me deste, para que sejam um, tal como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E que tens amado, como também tens. E que tens amado, como também tens amado. Pai, desejo que onde eu estiver, também estejam comigo os que me destem, para que contemplem a minha glória. A qual me deste, porque me amaste desde antes da fundação do mundo. Queridos. Este capítulo pode ser, apenas uma oração para muitos. O versículo 23 e 24, mostra o plano que Jesus tem para nós. A unidade. Eu neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim. Enquanto a igreja caminha individualmente. Ela precisa lutar para sustentar uma posição de quarta dimensão. Eu costumo dizer que a quarta dimensão, ela é a dimensão de luz, mas ela é também a dimensão de trevas. Por quê? Porque todo consciente coletivo está aglomerado nessa região espiritual. Então, quando nós caminhamos sozinhos, nós temos que lutar para sobreviver nesse ambiente. Esse ambiente é um ambiente de energias pesadas. Sabe aquele dia que você pensa assim, que um trator passou por cima de você? Esse é o peso energético da quarta dimensão. Peso. E por mais que você se conecte no espírito e você quer ultrapassar essa região, você não consegue porque existem forças que estão ali te amarrando. Queridos, entenda uma coisa. No mundo espiritual, Jesus já ganhou todas as batalhas. Jesus já conquistou o reino. Tudo está pronto e tudo está feito. Agora, o pai, ele deixou a terra para quem dominar? O homem. Deus deixou a terra para o homem dominar. É por isso que, para os anjos se moverem aqui nesse ambiente chamado terra. Precisa de homens e mulheres como autoridade espiritual. É por isso que a Bíblia diz que os anjos são seres ministradores enviados a serviço daqueles que iam de andar a salvação. Agora, também tem muitas pessoas que estão lutando, lutando, lutando e os anjos estão ali. Quando é que ele vai? Me chamar. Queridos, o nível de um são te prepara para o outro. Cada nível de um são são armas diferentes. Cada nível de um são são anjos, ativações de anjos diferentes. Sabe por que muitos ministros estão perdidos espiritualmente? A gente é muito de primeiro ano de escola. Quando a gente está no primeiro ano de escola, existe um certo paparico. Quando nós começamos a caminhar com um Deus e você começa os seus primeiros passos ali em primeiro nível, segundo nível. Parece que o Espírito Santo prata com você, que você não entende a linguagem do Espírito. Queridos, eu gostava no início, porque muitas vezes eu queria que Deus falasse comigo e não tinha ninguém para Deus usar para falar comigo. Aí eu ia para o quarto orar. Aí lá eu entrava nos mantos e começava a falar em línguas e daqui a pouco o Senhor me dava a interpretação. Aí eu dizia, glória a Deus, Deus falou comigo. E era bom, porque daí eu entendia. Só que você começa a subir de nível, você se começa a parecer mais com o Pai, a linguagem muda. E eu recebo vários ministros que diz apóstolo, Deus me usava tremendamente, era um manta, era um mistério, eu não sei o que aconteceu, eu perdi. Deus não fala mais comigo, Deus não fala mais comigo, não me usa mais. Aí eu disse, será que você perdeu? Será que o nível da intimidade agora não é outro? Entenda uma coisa, quando você está separado de Deus, já estou dando mais chaves aqui, quando você está separado de Deus, é igual um físico. Se eu estou longe de alguém, eu preciso gritar para a pessoa me ouvir. Ô, fulano! Mas à medida que eu vou me aproximando da pessoa, eu posso abaixar o meu tom de voz. O reino espiritual é a mesma coisa, querido. Se você está longe de Deus, ele é praga para você ouvir. Mas à medida que você vai crescendo no Espírito, você vai se tornando um com Ele. Até chegar ao ponto em que você e Ele é um só. E nessa dimensão do Espírito, é como a voz do salmista. O salmista, ele diz que toda a criação manifesta a glória de Deus. Um dia faz declaração, ao outro dia. Tudo no Santo Morte diz que Ele é santo. Não há linguagem, não há voz. Não há palavras audíveis. Chega ao nível espiritual que você se tornou um com Ele. A sua mente é a mente dEle. Os seus pensamentos é o pensamento dEle. Isso chama-se imunidade. Aí tem muitas pessoas que estão em consagração e dizem que eu perdi. Sabe, marido e mulher, quando tem intimidade, um olha para o outro, já entendi. O mundo espiritual é a mesma coisa que eles. Quanto mais elevado o nível, quanto mais alto você estiver em dimensões espirituais, o silêncio será a tua comunicação. É por isso que o país aqui é taivos, e sabei, e eu sou Deus. Aquele momento que não tem voz, mas tem relacionamento, tem intimidade. Agora o ambiente da quarta dimensão é o canto de batalha. É o viatinã dos raios. Sabe por quê? Eu posso falar com o que eu vejo em visão. Eu vejo visões. Se tem 2% da população mundial acendendo luz, tem 98% mandando bomba de trevas. Aí quando um crente entra nessa dimensão, ele fica encurralado. E pior, que às vezes queremos lutar com as mesmas armas dele. Eu creio que todas as pessoas que estão nesses níveis, querem passar para cima. Querem sair dessa linha de fogo pesado. A questão é como sair? Estamos numa escola profética, mas estamos falando sobre movimentações espirituais. Entenda, quem dá força para os demônios são os próprios homens. principados, potestais, soberanias, dominações, demônios territoriais. Cristo já nos venceu na cruz. Porém, quando ele venceu, ele olhou para nós e disse, eis que eu vos dou autoridade. Ele toma sobre si a autoridade e ele diz, toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E eu creio que todo crente conhece esse versículo. Todo crente sabe que a autoridade foi dada para Jesus. No céu e na terra. Ele representa o reino espiritual e ele representa o reino físico. Agora, o que Jesus fez? Ele pegou a autoridade que estava sobre ele e deu a igreja. Queridos, Jesus, ele diz assim, eis que eu vos dou as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, será ligado no céu. E o que desligares na terra, será desligado nos céus. O Senhor deu uma autoridade. Para quê? Queridos, Outro dia, o pastor querido entrou em contato e disse assim, apóstolo, ora por mim. Ele disse assim, ora. Ele disse, passei a noite lutando com o capítulo. Dei chute nele, mas apagou tanto. Dei tanto chute nele. Mas agora eu estou quebrado. Estou que não aguento de dor no pé. Eu disse, é? Quem mandou o Senhor dar a frente no capítulo? Queridos, é tempo de nós sairmos dos métodos e cumprirmos os princípios. O reino dos céus é governado por princípios e não por métodos. Jesus nos deu a chave do reino. E nos deu a autoridade para ligarmos e para desligarmos. Jesus não nos deu a autoridade para chutar. Quem é que está se colocando em batalha? A própria pessoa. Quem é que tem coragem de dar chute num fio descascado de eletricidade? Quem tem? Quem tem coragem de pegar um fio de eletricidade descascado e dar um chute? Se você fizer algo, o que vai acontecer? Queridos, a eletricidade é uma manifestação da espiritualidade. Alguém com a consciência elevada, com a capacidade profética de materializar algo que existe no mundo espiritual, fez isso. Usando elementos da natureza. Agora, a mente de um profeta, com a capacidade de materialização, conseguiu fracionar a energia que move o universo e trazer a existência no mundo físico de forma que ela ilumina. Quando eu digo que a glória de Deus vai ser revelada aos filhos, eu estou dizendo que nós estamos conhecendo o princípio ativo da criação. a luz de Gênesis, capítulo 1, não é a luz do sol, não é a luz da lua. A luz de Gênesis, capítulo 1, é a luz criativa, é o poder criativo. Deus iluminou a mente de alguém para fracionar essa intensidade para iluminar os seus mundos. Tanto o reino da luz como o reino das trevas são movimentações que afetam a humanidade. Ou para o bem ou para o mal. O consciente coletivo, potestades e principados, demônios territoriais, tronos, dominações, são aglomerações de fluidos energéticos, de ondas energéticas que foram ativadas na atmosfera. E essas ativações, queridos, tomam forma de acordo com a mente das pessoas. as frequências espirituais. Hoje já conhecida pela ciência. Quero dizer uma coisa para você. A verdadeira ciência trabalha alinhada com a espiritualidade. A verdadeira ciência não é contrária. Mas nós temos que discernir a falsa da verdadeira. Ao passo também que na espiritualidade nós temos que discernir o verdadeiro do falso. Agora a pessoa passa a noite guerreando. Eu vou falar em uma linguagem mais leve. mais fácil de entender frequências, ondas, movimentações. A Bíblia diz que Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. amados, quando eu tenho visões das batalhas, eu vejo nuvens negras que se movimentam, são cargas energéticas e eu vejo a movimentação do fogo que vem para dissipar as trevas. A pessoa que está em batalha espiritual, ela está batalhando contra uma carga energética de alto nível e é por isso que a forma como a pessoa guerreira vai trazer resultados para o corpo físico é por isso que o pastor que dava chute no diabo recebeu a dor aonde? No pé. Você sabia que o mundo espiritual é um mundo que se move de acordo com o seu pensamento? Você sabia que quando você está em espírito o fato de você pensar da forma as coisas a capacidade espiritual que recebemos do Pai é tão grande tão grande tão grande que às vezes nós formamos as nossas lutas e não se damos conta que nós mesmos estamos formando as nossas batalhas queridos quando a Bíblia diz que lá no princípio Deus disse haja luz e houve luz Deus deu forma Deus pegou agora o poder criativo e começou a dar forma às coisas essa é a capacidade que Deus colocou sobre cada filho se você começar a pensar muito em algo se você começar a falar muito algo isso vai acontecer pra você enquanto você não mudar sua maneira de pensar isso vai continuar se repetindo lembra da fala de Jó o que eu temia me sobre feio tá cheio de versículos da Bíblia o justo viverá pela sua fé se a pessoa tem fé se a pessoa crê que tem batalha ela vai ter batalha se a pessoa crê que tem retaliações ela vai ter retaliações o seu padrão de crença forma a sua realidade é por isso que nós temos que sair dos métodos e padrões da religião e receber sobre nós a vente de Cristo não estou falando apenas de conhecer a palavra eu estou falando de ser a palavra de ser a palavra de se tornar um como a palavra nós estamos crescendo quero voltar agora da continuidade queridos às vezes eu converso com as pessoas que estão mais próximas de mim eu digo assim como eu gostaria de sair desse velho ambiente dessa velha energia e não voltar mais nela eu gostaria de falar das coisas do reino falar das coisas do alto falar daquilo que existe lá dessa realidade porque quando nós falamos das coisas do alto sentimos as coisas do alto vivemos as coisas do alto vibramos nas coisas do alto nós vamos trazer essa realidade para cá porque eu creio que a cauterização que foi colocada na mente do povo de viver uma vida miserável aqui nesse plano esperar a morte para viver no céu para ir reinar lá eu creio que esse velho foi tirado eu creio que nós já entendemos que nós estamos aqui para trabalhar esse plano para cumprir o venho ao seu reino faça-se a tua vontade na terra como é no céu por mais que vamos morrer sim vamos voltar para o pai sim mas nós temos uma missão que eu creio que Jesus gostaria que essa missão ela tivesse já concluída nós estamos queridos finalizando o quinto milênio nós já era para estarmos no ambiente espiritual de quinta para sexta dimensão nós já era para estarmos no plano da unidade nós já éramos para estarmos totalmente unidos no espírito por que que eu falo isso que existe um projeto um plano e um tempo estabelecido para a restauração da terra que